Mais uma noite de ti, mais uma noite de ti E caralho, chegou ele o brabo, DJ Breno em PCS Neguinho do hulo né, puta que pariu Eita, com a metralha dos baile, só modelão Impressionante, contra o ligue lá dentro da rapa Maluca, mas se gostosa é assim em casa Quero o privilégio da sua senta 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 Impressionante, contra o ligue lá dentro da rapa Maluca, mas se gostosa é assim em casa Eu tenho imedio da sua senta 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 Tentão, vai na beca Toque, toma na beca Tentão, vai na beca Toque, toma na beca Vem, vem no pit do impu 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 Os Skate Vem, vem no pit do impu Eita 같 você dos boi, sou modelão Impressionante, controle que ela nem derraba Maluca, mas se gostosa é assim em casa Quero o privilégio da sua sentada Impressionante, controle que ela nem derraba Maluca, mas se gostosa é assim em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Tentão, tentão vai na pega Tóquio, toma na pega Tentão, tentão vai na pega Tóquio, toma na pega Vem, vem no beat doi Vem, vem no beat doi Vem, vem no beat doi Da sua sentada Obrigado.